O Rio Grande do Sul, ele tem essas raças europeias que tu comentava, nós temos mais facilidade pra chegar a uma coisa que nós chamamos hoje de qualidade, né? Que pode ser um conceito amplo, mas nós temos mais facilidade. Nós já temos esse caminho andado, que era o que eu comentava aí do Nelore, o trabalho do Nelore é incrível, você sai lá de trás, lá na... Na rabeira. Na rabeira e estão correndo, né? E nós temos que abrir o olho por causa disso, porque se a gente não assumir, se o Rio Grande do Sul não assumir esse papel aí que tu comentava, obviamente que o Nelore vai assumir, que o São Paulo, o Centro-Oeste vão assumir, não tem a menor dúvida. Então, o Rio Grande do Sul, ele precisa usar essas bonanças que ele tem, esse assunto é um assunto que está em todos os dias em pauta no Rio Grande do Sul, todos os dias está se falando nisso. Eu tenho conversado muito com... Até depois, acho que no final do programa, até eu vou fazer o comentário aqui do concurso esse que nós estamos pensando em fazer lá no Rio Grande do Sul. Vai ser um lançamento aqui, vai ser a primeira vez que nós estamos falando, vamos dizer assim, online aí para o público em geral. Então, nós estamos gestando um concurso de qualidade de carnes. Acho que mais para o final aí a gente começa. Mas o interessante disso que tu falou é que se o Rio Grande do Sul não identificar essas variações, essas qualidades, nós temos condição de chegar nesse ponto que o Uruguai está, nós temos condição de ter um animal super saboroso, mais velho, nós temos condição de ter um angus puro, um herifor puro, como é oferecido para o consumidor, para ele poder provar. Tinha essa de Erefor, essa de Limousin, essa de Angus. Nós temos que oferecer essas coisas para tornar o Rio Grande do Sul não só uma rota do vinho, é tornar uma rota da carne.